Um casal foi flagrado com mais de 200 comprimidos de êxtase no centro de Beltrão. É tráfico na nossa região, uma preocupação a mais aí para as famílias, uma preocupação a mais também para o setor de segurança pública. Quem vai trazer os detalhes pra gente agora é o Murilo Cardoso. Murilo. Valdinei, exatamente, tinha muita droga com esse casal. Essa situação aconteceu na noite de ontem em Francisco Beltrão. Durante a atitude suspeita, a equipe da Rotam fez uma abordagem para esse casal que estava num carro lá na cidade de Francisco Beltrão e dentro desse carro, de cara, já foi encontrada três buchas de cocaína. Com isso, a situação ficou mais grave, né, Valdinei? Então, uma policial feminina foi chamada para fazer uma vistoria nessa mulher, no painel do carro. Então, tinha droga e, claro, que na sequência eles foram investigar um pouquinho mais. Até ser identificada que esse homem, o condutor do carro, já tinha passagem pela polícia justamente por tráfego, viu, Valdinei? Aí eles foram até a residência, então, desse homem e lá a festa estava feita. Porque foram encontrados, vamos lá, 20 gramas de maconha, 23 buchas de cocaína, 240 comprimidos de êxtase, 222 pontos de LSD e uma grande quantidade de embalagens. O que mostra, então, que essas drogas seriam vendidas. Eles foram presos, juntamente com o veículo, com as drogas, dois celulares e R$ 757,00 em dinheiro. Na sequência, eles foram encaminhados para a 19ª subdivisão policial e seguem presos, então, após esse monte de drogas serem encontradas junto com esse casal em Francisco Beltrão. Valdinei. Valeu, obrigado, Murilo, trazendo informações do sudoeste aqui pra gente.